É agora! É agora! Agora é uma hora! Vai! Pessoal! Conquistamos o remoto! Nós, Açores e Fusão! Temos reconhecer aos turistas o nosso cultural! Com serviço de silêncio e qualidade! Vai! Força nos pulmões! Formamos condutores em qualquer cidade! Uma empresa de sucesso! Maior operacional! A satisfação do cliente é o objetivo principal! 20 anos de experiência! Inovação! 20 anos de conquistas! E a missão! Atrecerámos o futuro! Caristo! Caristo! Caristo!